E bilheterinhos e bilheterinhas, no programa de hoje vou fazer um drink colorido, um drink tipo carnaval, um drink na pegada da Globeleza. Solta a vinheta, editor! Bom, pra fazer esse drink não vamos usar muitos ingredientes do que a gente vem usando normalmente. Vamos usar grenadine, vodka, curaçal burro e suco de laranja que eu coloquei nesse copinho que eu já fiz pra adiantar o vídeo. Então, pra começar, a gente vai colocar grenadine no fundo do copo, que vai ser a base vermelha. Vamos fazer um degradê do vermelho, vai dar um laranja com a cor amarela do suco, depois vai dar um degradê de verde pro azul, no finalzinho que a gente vai colocar o curaçal blue. Então a gente vai colocar um lanço de grenadine no fundo, acho que um pouquinho mais que isso. Mais ou menos um dedo. Agora a gente vai colocar gelo no copo, porque a grenadine é muito densa, ela já ia pro fundo, mas a gente colocou ela primeiro e depois vai colocar o gelo, pra não fazer uma sujeirada com suco de laranja. Então vai ficar uma separação bacana. Diferente do que a gente fez com o section de beat, que a gente queria fazer o contraste, nessa a gente quer fazer camadas mais separadas um pouco. Prontinho, agora a gente vai colocar 100ml de suco de laranja, eu vou colocá-la na coqueteleira, pra eu dar uma gelada nela, pra ficar mais fácil de controlar a densidade. Agora eu vou bater aqui até o gelo quebrar. Vamos usar o coador, porque a gente não quer que o gelo passe. E usar a colher, com a barriga dela pra baixo, porque a gente não quer que esse drink misture. Então a gente vai fazer com que ele desça bem devagar, pra não ter um contato muito forte com a grenadine. O gelo a gente colocou ele também por cima, já pra fazer essa função da colher aqui, pra não dar um impacto muito forte na grenadine. Deixamos mais ou menos dois deles. Agora a gente vai fazer a parte do degradê do azul aqui, e vai fazer um verdinho aqui no meio. A gente vai colocar mais vodka do que curaçal. Não sei se vocês já repararam, embalada, quando vocês colocam a vodka por cima e bebem, vem só a vodka. Porque ela é muito menos densa que a maioria das bebidas que a gente encontra por aí. Vodka, cachaça, esses destilados mais fortes, que tem pouco açúcar, eles são bem menos densos. Então a gente vai colocar um splash de curaçal na vodka, só pra poder colorir a vodka e fazer o degradê aqui. Mais ou menos uma dose de vodka, eu fiz meio no olho, porque eu deixei só um dedo mais que isso, um pouquinho. Vamos dar só um splashzinho de curaçal. Dois. A gente vai pegar só uma pedrinha de gelo, pra dar uma misturada aqui. Usar o coador pra essa pedrinha não passar. E da mesma maneira que a gente fez, com a parte amarela, vamos fazer com a parte azul. Colocando a barriga da colher pra baixo. Bom, ficou do jeito que eu queria, tá aí. Nosso drink da Gol Beleza. Se você procurar, você vai encontrar a Raybon Drink, em outras versões do Raybon Shot também. Mas é um drink que é muito bonito e fica muito saboroso. Vou colocar no zoom, pra vocês darem uma olhadinha como é que ficou. Agora, hora de experimentar. A gente vai usar um canudo, porque ele é um drink de camada. Como eu ensinei no Sexo The Beach, o drink de camada, você vai colocar o canudo e vai beber puxando o canudo. Pra você aproveitar todas as etapas do drink. Como é de se esperar, a parte de baixo vai ficar mais fraca. E a parte de cima, que tem mais vodka, que só tem praticamente vodka e curaçal blue, vai ficar mais forte. Então vai vir um docinho do fundo e no final, o álcool pra arrematar. Vamos lá. Um drink alcoólicamente muito fraco, mas ele fica muito saboroso. Suco de laranja com grenadinho e curaçal. A mistura que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Mesmo sem essas camadas, que vai ficar muito gostoso. Então é isso. Bom carnaval a todos. Bebam sem moderação, mas com juízo. Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Instagram, Snapchat, Twitter. E até a próxima. Valeu.